Olá pessoal, Luiz Cláudio Farmacêutico aqui e vamos falar sobre as vias de administração de medicamentos, tá? Tem gerado muitas dúvidas assim e eu vou falar da via sublingual, tá? Vou colocar ela como uma via de administração via oral, tá? E vou botar ela como uma via de administração também para a interal e vou explicar porquê. E você vai entender porquê que a indústria farmacêutica, né? Utiliza de diversas formas de tecnologia para colocar o medicamento em uma forma farmacêutica, tá? A forma farmacêutica, eu coloquei aqui no meu resumo, a via de administração do medicamento a ser utilizada é a forma como que aquele precipitativo, aquele medicamento vai entrar em contato com o organismo, tá? Cada via existe em critérios específicos de indicação relacionados ao medicamento e também a condição do paciente. Exemplo, um paciente não pode ingerir um medicamento por via oral, está com problema lá no estômago ou algo no intestino, algo que vai prejudicar a sua absorção. Então a via oral ela fica impossibilitada. Você tem outras vias, né? Uma das mais utilizadas é a parenteral. Então vamos começar pela via oral. O que se administra por via oral? Formas farmacêuticas sólidas ou até mesmo líquidas, por exemplo. Comprimido cápsula, drajas, né? Comprimidos dispersíveis, comprimido coação prolongada, solução, suspensão, elixir e por aí vai. Eu já falei no outro vídeo sobre as formas farmacêuticas, tá? Então a via oral ela é a mais cômoda. Ela tem vantagens e desvantagens. A comodidade é uma vantagem, né? A pessoa pode utilizar o medicamento sozinho, não precisa um técnico habilitado para isso, né? Então a via oral ela acaba trazendo essas vantagens. Um comprimido com um pouquinho de água, uma forma farmacêutica dispersível, um comprimido oro-dispersível, um comprimido sublingual, nem sempre precisa de água, né? A pessoa pode ingerir já só o comprimido direto na boca, tá? Essa via estando impossibilitada ou não sendo a via de escolha pelo prescritor, você tem as vias parenteral. Então a via sublingual ela pode entrar como uma via oral, né? Já que ela é dentro da boca, né? Embaixo da língua, onde a gente sabe que é bastante vascularizado. Porém, esse medicamento é prontamente absorvido na boca. Geralmente a via sublingual você utiliza quando você quer um rápido efeito, eu já falei sobre isso, né? Quando você quer repor rápido a sua vitamina B12, você pode utilizar a via sublingual. E a gente falou também sobre a vitamina B12, que você pode usar uma via parenteral, que seria a aplicação intramuscular dessa vitamina B12, né? E continuar mantendo a sua B12 alta com a via sublingual. Já que, uma vez administrada na sublingual, né? Por via oral aqui dentro da boca e embaixo da língua, esse medicamento, esse princípio criativo, atinge prontamente a circulação sistêmica. Então ele é absorvido rápido, então ele tem um rápido início de ação. A via parenteral, quando essa via é impossibilitada a oral, é a mais utilizada. Injeções intramuscular, tá? Injeções intravascular, que é direto na corrente sanguínea. Essa é o que tem 100% de absorção. Você está tirando o princípio ativo do meio externo para o meio interno direto na circulação sistêmica, tá? Você pode utilizar também outras vias, como retal, vaginal, ocular, otológica, nasal, inalatória, né? É cutânea ou transdérmica, tá? Por exemplo, ocular, ação local, direto no olho. Otológica, direto no ouvido. Dérmica, né? Você vai utilizar na pele, ou seja, para ação superficial, ou para ação mais profunda. Aí você tem a opção de escolher entre creme, gel e pomada, tá? E você pode usar também a transdérmica. Por exemplo, adesivos transdérmicos. Tem anticoncepcionais nessa forma. A via também parenteral intramuscular pode ser também uma via de depósito. Exemplo, anticoncepcionais. Você pode administrar também aí benzetacil, né? Antibióticos que têm efeito por mais de 24 horas. Então essa via pode ser utilizada. A via nasal. Muitos antialérgicos, né? São utilizados por essa via. A via inalatória. Nebulização está ficando um pouquinho para trás. Mas você também tem aquelas bombinhas que estão substituindo a nebulização. Inclusive, galera que procura Iberotec, Fenoterol, não tem para nebulização. Mas você consegue encontrar em bombinha inalatória, onde os efeitos adversos são diminuídos. Porque na nebulização você fica ali muito tempo nebulizando. E parte daquele precipativo pode ser absorvido para a circulação sistêmica. A via inalatória é mais rápida. E você tem um efeito realmente a nível local, tá? Então, gente, essas são as vias. Dúvidas, deixe aí. Pergunte ao farmacêutico, tá? E aguardem. Todo dia tem vídeo novo. Se inscreva aí no nosso canal. Luz Cláudio Farmacêutico. Sobre o tema Pergunte ao Farmacêutico. E aí E aí